Música Procadaria agora Porto dela agredindo o brasileiro Rasgando a bandeira do Brasil aqui Tô querendo pegar a bandeira Tem que apoiar mesmo Tem que apoiar na cara É democracia senhora Senhora é democracia Mas tem que apoiar pessoas na rua Tá certo Senhora Agrediram essa senhora aqui agora Com a bandeira do Brasil Brasileira Cadê o dinheiro da merenda Quanta corrupção Com a bandeira do caralho 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 Obrigado.